E toma um shot E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Dança, 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 dança e balança Andei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das serras bravas, das maré forte do mar Andei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das serras bravas, da maré forte do mar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Ensinei ela a tirar de fuzil metralhadora No combate de uma guerra No combate de uma guerra, será ela vencedora Ela é de boa gente Ela é de boa gente, de família justiceira É a filha de um tenente, da marinha brasileira Ensinei ela a tirar de fuzil metralhadora E agora, meu bem, nunca vai me deixar No combate de uma guerra, será ela vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira É a filha de um tenente, da marinha brasileira E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Dois pra lá e dois pra cá E vamos, dois irmãos, nós É Júnior Mota, gravamos, gruda ao vivo, meu irmão TBT, volume 2, 2023 No porta-bala do Chevron No instante dela eu estou sofrendo Distante dela eu não tenho paz Outras mulheres estão me querendo Gostar de outra eu não sou capaz Nossos parentes não quer nosso amor É um dilema, pois amamos demais Outros carinhos não me interessam Amor de outra não me satisfaz Arruma as malas, meu bem Tenha coragem Nós dois juntinhos, seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém impeça a nossa viagem Você viaja no porta-bala do Chevron Você viaja no porta-bala do Chevron O porta-mala do carro não é confortável Grande conforto oferece o meu amor Muito macio e com ar-condicionado Pra distrair o lindo televisor O toca-fita com o som apaixonado Tem tudo isso além dos beijos que ligou Aqui distante vamos viver sossegado E a galera é o som de genigênio vai Só luvas balas meu bem Tenha coragem Nós dois juntinhos seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém me peça a nossa viagem Você viaja no porta-mala do Chevrolet Agora quem sabe vai cantar comigo Pra todos os cachaceiros e apaixonados Apaixonado por você E dessa vez o trem pegou Eu fui seguir a sua trilha Fui cair no armadilha Comprei o seu amor Apaixonado por você Apaixonado por você E dessa vez não vai ter jeito Quando me beijar e me abraço Feito um gole de cachaça Me beijar no coração Sou feliz é desse jeito Com a viola no peito E eu quero ouvir só vocês Pra ficar bonita A galera do chapéu Ai, ai, ai O amor apareceu Tava procurando ela Ela procurando eu O amor apareceu O amor das coianinhas Bagunçou o peito Meu O amor das coianinhas Aguilhante de Silva Mas pode não ser bonito Mas a gente beija bem E que dinheiro nós não tem E nós não tem, nós não tem Andou falando por aí que eu não sou nada bonito Quem foi que disse que eu me preocupo com isso Beleza, não põe na mesa, todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não tenho compromisso Me chica no minha palma, o que eu quero é curtir Só sei que o meu beijo Tá dando coro por aí Mas pode não ser bonito Mas a gente beija bem E beija bem E beija bem De bom aqui só tem um beijo Que dinheiro nós não tem E nós não tem, nós não tem E nós pode não ser bonito Mas a gente beija bem De bom aqui só tem um beijo Que dinheiro nós não tem E nós não tem, nós não tem E pra cantar comigo Chega mais Barrões da pisadinha Alô, Guilherme, senhor Nós pode não ser bonito Mas a gente beija bem Muitos falam por aí Que eu não sou nada bonito Quem foi que disse que eu me preocupo com isso Beleza, não põe na mesa, todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não tenho compromisso E ficar na minha bola hoje Eu quero curtir Sei que o meu beijo Tá dando coro por aí Mas pode não ser bonito Mas a gente beija bem E beija bem E beija bem De bom aqui só tem um beijo Que dinheiro nós não tem E nós pode não ser bonito Mas a gente beija bem E bom aqui só tem um beijo Que dinheiro nós não tem Que nós não tem, que nós não tem Mas pode não ser bonito Mas a gente beija bem E beija bem E beija bem E nós não tem E nós não tem Sucesso, meu irmão Barões da pisadinha Guilherme Silva Felipe Barão Rodrigo Barão Obrigado, que Deus abençoe Muito obrigado, meu irmão E vocês no meu DVD Puxa, meu maestro Bate, bate É Guilherme Silva Bota, meu senhor Bota, meu senhor Eu escrevi seu nome no vidro do carro Passa o tempo todo sonhando acordado E você, meu irmão E você não vê A mulher No levar da roupa tem uma foto sua Fica imaginando você toda nua Só eu e você Sem você eu não tenho alegria Um beijo escuro, então só beijo a luz do dia Minha dona é você Para o primo E fica adormecido feito cão sem trono Minha dona é você Mas você não percebe Oh, bicho que não vê Eu sou a cor da pele Eu não nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Isabelle, perdoa Isabelle, perdoa Vamos viver numa boa Isabelle, no amor Numa boa Se você ama, perdoa Isabelle, perdoa Isabelle, perdoa Vamos viver numa boa Isabelle, no amor Numa boa Eu escrevi seu nome no vidro do carro Passa o tempo todo sonhando acordado E você não lê Olha que no seu guarda-roupa tem uma foto sua Fica imaginando você toda lua Só eu e você Sem você eu não tenho alegria Não vejo a escuridão, não vejo a luz do dia Minha dona é você Viva aqui sozinho no triste abandono Fica adormecido, feito com o cão sem dono Minha dona é você Mas você não percebe Ou finge que não vê Estou a flor da pele Eu não nasci pra sofrer Se você ama, perdoa A pele perdoa A pele perdoa Vamos viver no amor A pele no amor No amor Se você ama, perdoa A pele perdoa A pele perdoa Vamos viver no amor Vamos viver no amor Eu não posso mais beijar sua voz Segura que eu quero ver, meu irmão É mais um sucesso Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só bailar É só viver de revoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Onde passada Eu não posso mais beijar sua voz Mas senta em mim Deita em mim Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só bailar Só viver de revoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Onde passada saiu com suas amigas Me deixando na estica Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear E quando bebe fica louca Quer beijar na boca É no papai que você vai sentar Mas senta em mim Deita em mim Finge que você tava louca Mente pra mim Foge de mim A gente jura que não conta Se não sou jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua voz Mas senta em mim Deita em mim Finge que você tava louca Mente pra mim Foge de mim A gente jura que não conta Se não sou jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua voz E quando bebe fica louca Quer beijar na boca É no papai que você vai sentar Chama na boca Chama na boca Chama na boca Deita em mim, finge que cê tava louco Mente pra mim, foge de mim A gente juro que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só balada, só vinte de egoada Não quer mais a minha pegada Falando nisso pra me provocar Doutora passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Deseia até que ia me bloquear E quando bebe, fica louca Quer beijar na boca Dando papai que você vai sentar Vai, senta em mim, deita em mim Finge que cê tava louco Mente pra mim, foge de mim A gente juro que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Vai, senta em mim Feita em mim Finge que cê tava louco Mente pra mim Foge de mim A gente juro que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Chega mais Chega mais Que eu não custo E quando bebe, fica louca Que eu não posso mais beijar tua boca E quando o velho fica louco, quer beijar na boca É no papai que você vai sentar Vai senta de mim, eita de mim, finge que você tá logo em mente pra mim Foge de mim, a gente juro que não conta, que você não é sujeito Mas não é porque eu te odeio, que eu não posso mais beijar tua boca E não deixando o pão do sonho Pio do piseu, greve-se Tamo junto e me jurado, patrão Mais um sucesso em todo o Brasil Tomem de forró Vai, vai, é quem é que é seu, vai Uma nova dancinha do Tik Tok Fiquei doidão, com uma bomba de birita e as gatas preparou o coquetel E me jogaram na fita Fiquei doidão, com uma garrafa de tequila e as gatas preparou o coquetel E me jogaram na fita Doido 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 do E Fernanda acendeu, segura a onda E agora envenenado, meu botão tá turbinado 1.8 Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o roubo Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o roubo Doido, 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 doido Toma balança Doido, clica, 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 clica E vem assim, deixa, ó Fiquei doidão Boa uma bomba de virite E as tetas preparou o coquetel E me jogaram na vida Fiquei doidão, com uma garrafa de tequila e a seta preparou o coquetel E me jogaram na pinta Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Patrícia me encarrela, não adianta se esconder Juliana e Samara me incentiva a beber Helena e Fernanda acendeu, segura a onda E agora envenenado, meu botão tá turbinado 1.8, doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo O abração, a galera da Bezerra, Móveis e Eletro Fala o meu amigo, Neto, tamo junto, tamo junto Garoto Centro-Oeste, a pegada do momento Hoje eu quero o EPB, por conta de você Me diz alguma coisa, pra eu me comover Me diz alguma coisa, não faz isso comigo não Você maltrata minha mente e fere o meu coração A longa som não me deixa aqui na mesa Traga logo uma cerveja, cujo eu quero é beber A longa som presta muito atenção Nessa composição que eu agora vou dizer Na segunda eu peço uma, na terceira eu peço duas Na quarta eu peço três, na quinta eu vou parar Chega o fim de semana, eu vou continuar A longa som não me deixa aqui na mesa Traga logo uma cerveja, cujo eu quero é beber A longa som presta muito atenção Nessa composição que eu agora vou dizer Na segunda eu peço uma, na terceira eu peço duas Na quarta eu peço três, na quinta eu vou parar Chega o fim de semana, eu vou continuar A longa som não me deixa aqui na mesa Traga logo uma cerveja, cujo eu quero é beber A longa som não me deixa aqui na mesa Traga logo uma cerveja, cujo eu quero é beber A longa som presta muito atenção Nessa composição que eu agora vou dizer Na segunda eu peço uma, na terceira eu peço duas Na quarta eu peço três, na quinta eu vou parar Chega o fim de semana, cujo eu quero é beber A longa som não me deixa aqui na mesa Traga logo uma cerveja, cujo eu quero é beber A longa som presta muito atenção Nessa composição que eu agora vou dizer Na segunda eu peço uma, na terceira eu peço duas Na quarta eu peço três, na quinta eu vou parar Chega o fim de semana, eu vou continuar Hoje eu quero é beber, por conta de você Me diz alguma coisa, pra eu me comover Me diz alguma coisa, não faz isso comigo não Você maltrata minha mente e fere o meu coração Eu quero é beber, por conta de você Me diz alguma coisa, não faz isso comigo não Vai, vai, é Guilherme Silva É diferente dos iguais, chicota, chicota Alô galera que gosta de paredão Bater a botar no chão Gosta mesmo é de forró, danço forró Curto um banheiro Também ando a cavalo e tomo um velho barreiro Desce, desce, desce até o chão Hoje eu tô louco, pato, tio, porrazão Louco, louco, louco de montão A galera vai dançar comigo esse refrão Olha lá, chicota, chicota Atualizou, meu irmão Te segue, Guilherme Silva Segura que eu quero ver, meu irmão Falou galera que gosta de paredão Bater a botar no chão Gosta mesmo é de forró, danço forró Curto um banheiro Também ando a cavalo e tomo um velho barreiro Desce, desce, desce até o chão Hoje eu tô louco, pato, tio, porrazão Louco, louco, louco de montão A galera vai dançar comigo esse refrão Uh, 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 uh Oh, 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 oh Garoto Centro-Oeste, a pegada do momento Saiu de casa cedo, só volto de madrugada Mulher tá me ligando, diz que anda preocupada O telefone moda avião, não dá pra atender Vê se parar de ligar porque não vai mais resolver Você me humilhou, você pisoteou Coração fechou as portas, agora tudo acabou Você me humilhou, você pisoteou Coração fechou as portas, agora tudo acabou Não dá pra voltar, não dá pra resolver O jip tá bloqueado, tchau vai vai pra você Eu sempre te dei amor, eu sempre te dei carinho A melhor coisa da vida foi colocar um fim Que eu sempre te dei amor, que eu sempre te dei carinho A melhor coisa da vida foi colocar um fim Quero mandar um forte abraço a todos os divulgadores das plataformas digitais Centro de ouvido, compartilha Saio de casa cedo, já volto de madrugada Mulher tá me ligando, diz que anda preocupada O telefone manda avião, não dá pra atender E se parar de ligar, porque não vai mais resolver Você me humilhou, você pisoteou Coração fechou as portas, agora tudo acabou Você me humilhou, você pisoteou Coração fechou as portas, agora tudo acabou Não dá pra voltar, não dá pra resolver O chip tá bloqueado, tchau vai vai é pra você Não dá pra voltar, não dá pra resolver O chip tá bloqueado, tchau vai vai é pra você Eu sempre te dei amor, eu sempre te dei carinho A melhor coisa da vida foi colocar um fim Eu sempre te dei amor, eu sempre te dei carinho A melhor coisa da vida foi colocar um fim O balançado meu patrão Vai, vai, é que leve seu, vai É a dancinha do Piririps Chama bebê Vai lá, chicota, chicota, chicota E vem assim ó, vem assim ó Piririps Tá entrando no salão Os meninos Tão olhando, achando bom Piririps Quer cachaça Eu te dou Piririps Piririps Com a dancinha do amor Tchau Piririps Tá chamando pra dançar Pra dançar Piririps Não para de requebrar Se requebrar Piririps As meninas de Minas Gerais Tão dançando e ensinando pros rapazes Dois pra lá Dois pra lá Dois pra cá É pra dançar É pra dançar Piririps Também pode requebrar 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 Só não pode pisar no pé da mocinha Que ela briga e fica chateadinha Piririps Piririps Tá chamando pra dançar Piririps Pra dançar Piririps Não para de requebrar Piririps As meninas do Goiás Tão dançando e ensinando pros rapazes Eita Tatic 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 Dois pra lá E dois pra cá E vamos nós Tão no chatão Tão no chatão Ah, ah Piririp Piriririp Teclado Vai batando pra amor É assim ó